Nesse quadro muito querido por todos, inclusive nós, nós analisamos os jobs que fazemos pela produtora Audiovisuando. É verdade. E nesse Destrinchando o Job, a gente vai mostrar a primeira ficção audiovisueira. Esse é um quadro que eu gosto muito de gravar, Mondola. Gosto muito. A nação audiovisueira, cara. A galera curte muito. E é verdade, a gente curte muito. A gente curte fazer, a gente curte rever. Então, você já curte aí, dá o seu curtir da confiança, o joinha, o famoso joinha da confiança. Se inscreve no canal, caso aí, não se inscreva. Se você ainda não é inscrito, você já sabe. A nação audiovisueira clama por Destrinchando-se. E só para contextualizar você, a gente fez um projeto que a gente tem muito orgulho, que a gente gosta muito, que é de ensino de YouTube no colégio, no Poeira e Dom. Não é à toa que a gente tanto fala de poeira aqui. Exatamente, porque a gente produziu muita coisa, a gente é achirado. Tem outros vídeos aqui no card pra você ver, caso você ainda não conheça o projeto. E lá, a gente criou vários formatos com esses alunos, como exercícios, né, das aulas que a gente dava pra eles ali semanalmente. Eles tinham que produzir mesmo. Não era a gente que fazia. Eles filmavam, eles atuavam, criavam um roteiro, enfim. Então, eu vou listar aqui embaixo, aqui na descrição e no card os mais legais. But, ainda não tínhamos feito nenhuma ficção com a molecada. É verdade, cara. A gente fez lá game show, fez trollada, fez vídeo com o professor. Ester, entrevista. Vixe, uma penca, assim, quase dois anos, sei lá, de projeto que a gente tem lá. E o mais legal foi que quando a gente propôs uma ficção pra eles, a molecada pirou, cara, porque eles curtem ver séries. Eles vêm séries o dia inteiro. Exatamente. Aí, cara, parte das aulas da nossa ideia é fazer um brainstorming coletivo com a galera. Todo mundo começou a falar o que tava assistindo, o que tava rolando. Se fosse hoje, seria 30 Reasons Why, por exemplo, muito provavelmente. E na época, a galera tava surtada em How to Get Away with Murder. Que, se você não conhece, basicamente é uma série de uma professora de direito que ensina, de forma bem geral, como livrar assassinos da cadeia. E o mais bizarro é que ela acaba se envolvendo no assassinato do próprio marido. Dei um spoiler muito rápido, mas assim, isso acontece já no primeiro episódio, velho. Então, fica sussa. E aí a gente viu que, cara, eles piravam nisso. Mas a gente precisava, obviamente, se inspirar nesse tipo de série, de storytelling mais, adaptando, obviamente, ao universo escolar, né? Bom, vamos então destrinchar esse job. O job. Criar e filmar um novo formato inspirado em uma série para o canal do Poeridomos no YouTube. Objetivos. Testar os alunos enquanto equipe de produção e elenco. Testar novo formato para o canal. Comunicar que a escola é bilíngue da melhor forma possível. Desafios. Agenda super restrita dos alunos. Filmar na escola enquanto rolam as aulas. Roteiro precisava ser legal. E, claro, em inglês. Entrega. Um vídeo de até 8 minutos para o YouTube. E aí, audiovisueiros, como resolver este briefing, este problema entre aços muito gostoso de trabalhar? Bom, eu que sou o cara da organização, tenho uma palavra rainha. Planejamento. Exatamente. Porque se você não sabe o que você vai gravar, fica muito mais difícil. Então, a gente já aproveitou aquilo que eu falei do brainstorm com a galera na última aula, para já separar quem que ia fazer o quê. Escolhemos que a série ia ser o How to Get Away with Murder. Começamos a pensar situações que poderiam gerar investigação dentro do âmbito escolar, da molecada na escola. Já colocamos os limitadores para eles, ou seja, temos que gravar dentro dos muros da escola. E aí, a gente ia ali discutindo com eles e o roteiro foi criado colaborativamente. Por isso que eu acho que chegamos a um resultado tão legal e que eles gostaram tanto. Porque eles se sentiram representados. Fizeram acontecer, fizeram, rapaz. Eu acho que isso faz toda a diferença. E aí, claro, a gente pensando no aprendizado deles, até para eles se sentirem profissionais, a gente jogava, viu o que eles estavam colocando, começava a organizar ali a brincadeira. E aí, claro, que quando as ideias eram fracas ou elas eram inviáveis, a gente já dizia o porquê que não era legal. Por exemplo, gravar uma cena fora. Ah, mas é só uma. A gente falava, não, não pode. E aí, naturalmente, a coisa foi ficando mais forte, a dramaturgia foi sendo construída e as ideias que não podiam ser filmadas, naturalmente, foram diminuindo até que elas acabaram. Para deixar claro, a gente tinha que encontrar como adaptar essa história do How to Get Away original para a escola. Então, a gente ficou buscando assim, do que a molecada vai fugir? É um professor? É um aluno? E nessa, os alunos começaram a dar muitas e muitas ideias. E ao mesmo tempo, o Américo já estava ali meio que tentando pegar e se transformar num roteiro e até em falas ali. Exato, já para organizar os conflitos. O que ia acontecer, quem ia ser a protagonista. Então, quem é a protagonista? É melhor um aluno do que um professor. A gente tem mais agenda, por mais que seja difícil gravar com eles, é mais fácil do que com os professores. Então, o que ela poderia querer escapar? De uma prova de química, que ela tinha mais dificuldade. É meio que a dificuldade maior da galera. Aí, a gente começou a desenvolver essa história. A gente criou ali a sinopse do que ia acontecer, ela tentando escapar, que recursos ela poderia utilizar, sempre a galera alimentando a gente. Quem ia atrapalhar. E aqui vale o nosso beijo, nosso abraço apertado para os nossos queridos alunos. Porra, assim demais, cara. Que piraram, deram várias ideias, era até difícil a gente filtrar. E eu ali já fui tentando criar os diálogos e jogava a bola para eles. Vocês acham legal? Vocês falariam isso para alguém? Como é que é? E aí, a gente criou o roteiro até para saber quem ia interpretar o quê. E aí, já puxando uma outra dificuldade, que é assim, lembra que o roteiro tinha que ser em inglês? Nós aqui falamos inglês, fazemos reunião com japoneses falando inglês na Canada, o que é motivo de orgulho. Porém, não manjamos da gramática como esses jovens maravilhosos que foram alfabetizados. E como eles falam hoje em dia também, os slangs, gírias. E nós somos tiozões escrevendo para uma molecada de 13 anos como roteiristas brazucas. Fala 13 anos que eles vão se sentir pirralhas, tem 14, 15, 16. Tá, de 14 a 16. Mesmo assim, cara, tem gírias ali que a gente fala, mas não fala. Eu lancei lá uma vez assim, não, cara, ali o refeitório de vocês parece o Gigabyte. Eles não são dessa temporada de malhação. Quem tem 25 mais vai me entender. E tem uma coisa legal, a protagonista, inclusive, ela morou, acho que em Londres. Então, assim, ela viveu lá. Nativa, fala bem. Ela sabe como falar, sabe como... Porque às vezes a gente traduz ao pé da letra e isso atrapalha. E enfim, a galera resolveu esse problema. Só para dividir com vocês, a gente fez esse brainstorm só resumindo. Colocamos as ideias, já criei os diálogos, eles foram sugerindo. Quando a gente terminou as histórias, os acontecimentos, os plot twists, os desdobramentos, aí a gente traduziu. E mais uma vez, vale se alientar que foi 100% feito pelos alunos. Acho que não tem coisa melhor de mostrar que a escola é bilingüe. Eles interpretando em inglês e assinando o roteiro, a tradução, a versão. Com toda essa estrutura pronta de produção, roteiro, protagonistas, figurino, porque sim, rolou, rolou produção, enfim, um monte de coisa. Produção de objeto. Produção de objeto. Mas assim, equipamentos, que acho que você está curioso. E foi até um desafio também para a gente. Foi, cara. De realizar esse vídeo com um equipamento ideal para essa produção. Exatamente. Cara, hoje aqui no Audiovisão a gente tem várias câmeras muito legais. A gente acabou optando em fazer majoritariamente o trabalho na C100 Mark II, que a gente tem e adora essa câmera. Até porque ela já grava o áudio internamente ali. Ela é leve. Ela é uma extensão do que seria uma 5D com muito mais recursos, uma textura linda. Eu particularmente gostei muito do resultado. Eu fiquei ali fotografando, né? Eu dirigi a cena e fotografei. O Duca me ajudando ali na produção e tal. Mas, cara, foi muito legal porque a gente usou a C100 Mark II, como eu falei, como câmera principal. Uma T5i da escola como câmera 2. A gente não usou nenhuma das outras que a gente tem. Inclusive a 5D usando ela mesmo. E aí de lentes, eu anotei aqui que a gente usou a 1018 da Canon, que é 4556. A 1022 da Sigma, uma 1635 2.8. A Tanron 2470. Uma 70200 2.8, que é maravilhosa. E uma Rokinon 85 1.2 para fazer esse desfoquinho, garantir esse boquê, principalmente nos diálogos e tal. Para ter aquele desfoque bonito que é legal e cinematográfico. Uma coisa que eu queria pontuar é que a gente fez o diobi no pelo, não usamos nada de luz. Até porque eu era o primeiro cara a falar, não dá, não dá, porque vai ter que puxar prolonga e vai ter que... A gente estava na sala de aula, no laboratório. E eu corri pro lugar e falei, galera, vamos aproveitar a luz que tem e vamos que vamos. Como a Canon CC Mark II é muito legal porque ela tem um ISO nativo 850, fica fácil trabalhar. Eu cheguei até acho que 3200, em algumas cenas 4000 de ISO e cara, não tem nenhum problema de grão e tal. A T5 já sofreu um pouco mais, mas ela dava pra ir de boa, como ela era principal, rolou muito bem. Aí a gente usou as luzes naturais das salas, onde a gente gravou. A luz natural do próprio colégio, ou cena externa. Aí eu usei o ND para poder garantir, quebrar os stops. Se você não sabe o que é isso, vê no card aqui o vídeo de filtro que você vai entender. Ela tem esse filtro interno, então eu já quebrava aquela luz excessiva para conseguir preservar o desfoque, a profundidade de campo. O que mais que a gente fez? Acho que foi isso, cara. De fotografia. De fotografia de equipamento, acho que a gente pode fechar nisso. Completando a captação, teve o áudio. Teve o áudio, exatamente. A gente inicialmente estava com o zoom, o H6, para captar lapela, boom, microfone. Mas, cara, a gente acabou deixando ele para fazer o foley, que é o som do ambiente, da sala, o som de alguém quebrando um negócio, aqueles waves que a gente vai guardando para depois reproduzir aquela realidade na hora da pós-produção. Mas, resumindo, a gente acabou lapelando os protagonistas e ligando direto na C-100. E a gente lapelou escondendo lapela, porque era uma ficção, aí não é legal você ter um lapela assim. Então, a gente fez um truquezinho, né, criando aquele... A gente pode até fazer um vídeo depois mostrando. Você coloca o esparadrapo, tira ali a proteçãozinha do microfone e cola no corpo da pessoa ou na roupa da pessoa, que já garante um áudio muito bom. Várias publicistas são feitas assim. Eu já filmei muitos ali essa técnica. Tem que monitorar para qualquer... Você tem que dar um jeito, mas deu muito certo. Resolveu, garantiu umas vozes todas e tal. Não sei o modelo dos nossos lapelas de cabeça, mas aí vai estar aqui embaixo. Exatamente. Agora, problemas de fazer isso, cara. Gravamos com a T5i, equilibrar na pós, né, já que a gente estava gravando com uma câmera muito acima dela. A imagem cola, mas para você fazer ali, o Duca teve um certo trabalho de equalizar a cor. Inclusive, eu gostaria de dizer que você mandou muito bem, na minha opinião. Acertei. Eu, como fotógrafo, gostaria de dizer que trabalhamos com uma boa dupla. Gostei do resultado, quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Tivemos problemas com chuva, uma diferencinha, às vezes, de microfone de latência de um e outro. Então, assim, cara, esses foram os problemas. A luz mudava na cena, né? Tipo, lá no Gigabyte, a gente estava aguardando uma cena, estava um puta sol. De repente, passava uma nuvem fechada, então isso... Muda a temperatura. Então, assim, no máximo, a gente usou um difusor, né, ali para dar uma filtrada e tal. E aqui vale a gente falar uma parada que, assim, a gente tem que assumir também os erros que a gente faz. Mas a gente acabou, cara, por uma... por um descuidinho, a gente perdeu uma cena. Uma. Que, no fim das contas, como a gente também gravou a mais, porque a gente é gato escaldado nessa vida, não comprometeu a série, não comprometeu o storytelling mais. Por que que isso aconteceu? A nossa câmera, a C100 Mark II, ela grava em MP4 e AVCHD. Quando você vai fazer o slow, e essa cena era em slow, para gravar o C100 em 1080, ela grava em AVCHD. E aí ela grava um arquivo em outra pasta. A pessoa que foi logar, pegou a pasta só dos MP4, o que é muito natural. Muito natural. Você vê qual é a pasta que está com tudo gravado, pega aquilo e joga, e começa a ter esse processo de 3, 4, 5 dias, porque foram quase 5 dias. E só esse take que a gente fez em slow, que era uma brincadeirinha ali. Que estava em uma outra pasta. Ou seja, dica, copie o cartão inteiro. Toda metadata, é melhor deletar os arquivos INSE do que não ter o MP4.1, velho. A dica da vida é essa, né? Problemas de edição, Duca, só para deixar claro, o Fábio, que é o nosso editor, montou as... Ele fez aquela decupagem, ele tinha o roteiro na mão, fez a decupagem, até porque a gente estava um pouco enrolado na época, então ele decupou até já, pô, me entregou, tudo já bem separadinho por timeline, em cena. Eu estava esperando ele já meio que montado, mas ele teve até a brilhante ideia de falar assim, ó, cada cena está aqui, estão com os takes set, e ele deixou já meio que um monstrinho ali na... E isso ajudou muito, porque eu que fiquei mais focado com a galera em escrever o roteiro e na direção, eu sabia que muitas vezes, algumas cenas, teve um rabichinho de improviso, ou teve uma cena dos menininhos ali saindo da aula, que não tinha passado na decupagem dele. Por isso que a gente fala que o cinema é uma arte coletiva, né? Que todo mundo se envolveu. E eu acho que a gente vai enaltecer isso. Não, e foi legal isso, o trabalho de equipe justamente é isso. Eu ia montar tudo, mas aí o Fábio, ao cortar e separar, ele já meio que foi me sugerindo até coisa de timing. Então, na verdade, eu não mexi muito nisso. Eu fui partir pra outra, já um caminho que já é o da edição mesmo, depois da montagem, e finalizar, que é pegar e ajustar esse timing, ver se um corte estava encaixando perfeito com o outro, começar a corrigir determinadas coisas de fotografia que acontecem. então você usa uma lente muito angular... É, pode falar que você teve que corrigir a perspectiva... Você usa uma lente muito angular e aí você tem uma porta, aí você enquadra pra poder pegar o protagonista, a porta dá uma... Então você tem recursos no Premiere, por exemplo, no seu editor, com certeza vai ter, de você corrigir de puxar um cantinho, acertar essa perspectiva. Então, são coisas que eu fiz praticamente no trabalho todo, e falar isso não é um problema. A gente tá falando assim, pô, então o trabalho todo estava cagado? Não, muito pelo contrário. Você dá aquele fine tuning pra ficar, alinhar o horizonte, coisas que às vezes na correria, e foi uma bela de uma correria, não tinha como fazer na hora. Até porque, às vezes, lembra que a gente falou da agenda dos alunos? Não é... A gente não tá forçando a barra não. Às vezes a menina chegava entre o intervalo do francês, o balé e o alemão, ela conseguia ficar uma hora pra gravar a cena. E era o que a gente tinha pra fazer. Então assim, cara, foi um corre, até por isso a gente... Não, e a nossa sorte é que eles eram muito bons, porque eles atuavam a Vera ali... Não, a gente, cara, tem que enaltecer... Não, sim, pra sempre. Todo mundo que ficou na frente da câmera, todo o elenco, com a galera que produziu, que ficou atrás também, cara. Os moleque deram show, é um puto orgulho pra gente, esse vídeo, esse case. A galera do Pedro Cliente... É, adorou. Que te chorou, Guaraná, como diz um amigo nosso, Davi Valente. O cliente chorou, Guaraná, quando viu as coisas. Mas, ó, pra eu não deixar de perder o raciocínio só final aqui, o que aconteceu? Então, o processo foi esse. Fábio deu essa primeira etapa, esse primeiro tapa, eu passei pra edição e finalização. Ao mesmo tempo, o Thiago, que é um dos nossos colaboradores também, que trabalha lá no Poe com o Fábio, já foi cuidando do motion, a gente foi orientando, eu fui fazendo arte com ele e tal, isso sempre em conjunto, tá? Mas se eu tivesse que centralizar, eu pensei assim, deixei o Fábio cuidando do bruto ali, o Thiago ficou com a parte da arte, eu já fui tentando, né, igualar as cores e tal, e o Fábio me ajudou também, novamente, por ser músico, e a gente tem essa afinidade nos sound effects e tal, com muito carinho. Na trilha. Na verdade, quando chegou pra mim, eu não mexi em nada. Olha aí, hein? Ganhou estrelinha, hein, Fábio Luiz? Ganhou estrelinha. E, cara, pra terminar, eu acho que vale a gente enaltecer mais uma vez a iniciativa da escola, da molecada. Eu convido todo mundo a assistir esse vídeo, cara, assiste mesmo, comenta o que vocês acharam, volta aqui, fala o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, porque a gente acha que foi uma coisa muito legal e foi a porta de entrada para o Audiovisão não poder produzir novas ficções. Verdade. Então, preparem-se que outras coisas virão. Não sei se série, não sei se websérie, não sei se curta, Mas virão, virão, virão. Mas ficção. Coisas virão. Pessoas interpretando vidas de outras pessoas que existem ou não. Fiquem ligados. E é isso, cara. Agora é hora de você comentar, se ainda não comentou, dá o joinha de novo, se inscreve no canal. Esse é um quadro que a gente gosta muito de fazer, faz menos do que gostaria, porque tem que ter como ilustrar, tem que ter job, enfim. Mas muito legal que vocês vejam, espero que você tenha visto até o fim e até o próximo. Valeu. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL